Vamos falar de amor? Vamos! Vamos falar de amor. Tem que dizer isso, vai falar de quem? Vamos falar desse casal, Ana Hickman e do Guedes, porque parece, gente, que o casamento tá muito bem aí mesmo. Ah, não é muito? Casamento vem aí. Lê, 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 lê. E depois do neném. Lê, 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 lê. E o neném que a sensitiva prometeu, hein? Tá chegando também. A sensitiva prometeu o neném desse casal aí, né? Eu acho que vem aí os dois publicados. A Hickman publicou mais um vídeo no seu canal? Uma brincadeira entre eles, de respostas ali. E aí ela falou muito do início do relacionamento deles também. E de um detalhe que chamou a atenção. Que aquela coisa assim, a pessoa quando tem pra provar que você é boa, tem que passar ali algumas provas. Algumas resistências pra demonstrar que tá aqui. Entendi, entendi. Que tá esforçado. E no fim desse papo, os dois acabaram falando de casamento. Eita, ficando sério. Bora, vamos. Volta aí pra gente ver como foi essa conversa. Viu só? Eles são fofos. Admitir que tá pensando a respeito do casamento. Agora fala, tia. Fala o que você falou. Não, não é? É, ficou típida. O que você falou? Fala, tia, o que você falou. Não, eu acho que não é só de ano. É. Isso, ó. Eu acho ele fofo. Ele é tímido. Aí a camininha falou, ai, eu gosto. Eu gosto. É nesse finalzinho do vídeo que eu acho bonitinho também. Eu gosto. E eu acho bem de verdade, assim. Eu gosto. Eu acho bonitinho. Porque casamento de chefe, claro que não é ele que vai cozinhar. Mas a gente sabe que a pessoa tem um critério, né? Na escolha do buffet. Tem um casamento de uma chefe que eu fui, que vinha no revista da Ale. Min, pensa num casamento com comida boa. Ah, a Ale, a Peruso. A Ale, a Peruso. Ah, é velho, ela era ótima. Que casamento gostoso e com comida boa também. Olha. É de bom tom. Por quê? Levar um refratário plástico. Um potinho de sorvete. Um potinho de sorvete. Um potinho de sorvete. É de bom tom. Um potinho de sorvete. Deixa a tia responder essa. Eu vou responder. Perto do casamento, faz o seguinte. A Lança Moda começa a usar bolsa. Isso. Uma semana antes, já faz umas fotos você com a bolsa. Aí quando você chegar com a bolsa lá, vão falar assim, Nossa, você tá usando bolsa? Fala, já, já tem duas semanas. Tá lá no meu Instagram. É, olha lá no meu Instagram. Aí você abre a bolsa e já abre e vai. Mãozada. Mãozada. Já vem lá, olho de sogra. Olho de sogra. Bala de cor. Bala de cor. Aquele rosinha lá, como é que chama? O cordeirosa. Bicho de pé? É bicho de pé? É bicho de pé, é. É bicho de pé. Eu não gosto desse. Eu também não gosto. Eu gosto de cajuzinho. Cajuzinho eu não gosto. Nossa, olha aí eu colocando pé mesmo, realmente mostrando que eu sou zélice. Raiz. Tremorço não. Eu gosto daquele... Tremorço é aniversário. Tremorço tá no bar da esquina. Casamento, não tem? Tem. Aquela de salsichinha no repolho. Salsichinha no repolho. Aquilo é muito delícia. Mas outra moda que o ti tem que lançar... A batatinha mergulhada. Essa é divina. Eu gosto que ela fica muito curtida. Temperada. Isso. Temperadinha. Que dá aquele negócio aqui quando morde. Eu me prendi no salsicha no repolho. É uma graça, picles, assim, aí azeitoninha, tal, não sei o que. E aí quando você tira, tá lá o repolho lá. Ah. Embrulhado no papel alumínio. Come. Isso. Embrulha o alumínio.